A CIDADE NO BRASIL 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 Mas a gente fala assim... É sim, é sim. Não, não, eu me enriquei. Eu gostaria que as pessoas gostarem da vida. A gente vai fazer isso. 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 Eu te amo, você se muda em um poder. Eu te amo. Eu te amo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto